Pois é, uma situação de violência doméstica, Maria da Penha, uma mulher foi encontrada desacordada em plena via pública no Jardim Panorama. Isso foi às 10 horas e 45 minutos, noite de segunda-feira. Tenente Renan, Polícia Militar de Morama, acompanhou essa situação e tem informações. Tenente, a Polícia Militar conseguiu encontrar o agressor. Exato, a mulher estava na via, havia sido atingida por uma garrafa e o agressor já estava ali nas proximidades. Foi feito contato ali com o pessoal do SAMU, que prestou o devido socorro. Posteriormente, foi encaminhado tanto a vítima quanto a agressora e a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de violência doméstica. Nessa ocasião, a Polícia Militar fez todos os procedimentos, acompanhou, isolou o local e acionou o SAMU para que tomasse providências a respeito da vítima. Em seguida, patrulhamentos ou ele estava ali já dando sopa? Exato, inicialmente a gente se importa principalmente com a saúde ali da vítima. E posteriormente o agressor já estava ali nas proximidades, foi encontrado, foi conversado com a vítima, ela relatou como que se deu a agressão. E posteriormente coube a nós somente realizar esse caminhamento de Delegacia de Polícia Civil a quem compete apurar o caso. Obrigado, Tenente, pelas informações. A situação aí, como eu já disse, aconteceu às 10 horas, 45 minutos. Um rapaz, cidadão de 40 anos de idade, com a garrafa inclusive, foi conduzido até a 7ª Subdivisão Policial. Ele que teria agredido a companheira aí, a Amasa, a esposa, enfim, com um golpe, uma garrafada na cabeça. Essa mulher estava desacordada quando chegou a Polícia Militar no local, na Rua Mimosa, no Jardim Panorama. Fez todos os procedimentos, acionou o SAMU, a ambulância chegou, constatou o ferimento da mulher. Ela, realmente, depois que ela acordou, relatou os detalhes a respeito da situação. O cidadão estava ali em volta dando sopa, foi flagrado, foi detido, foi conduzido à 7ª Subdivisão Policial, onde então serão tomadas as providências cabíveis. Com imagens de Eduardo Sebim e Alex Miranda, para o programa do Tatu. Tchau.